Hey censuradas! O vídeo de hoje é muito especial, porque nele eu faço um apanhado de todas as estreias de 2020 que eu já indiquei aqui no canal. Então como eu sei que nem todo mundo consegue assistir a todos os vídeos, já que eu trago três por semana, essa é uma ótima oportunidade pra vocês recuperarem o tempo perdido e ficarem por dentro de todas as novidades. Inclusive eu já vou adiantar que tem dica que eu dou hoje aqui que ainda nem foi lançada. Tá vendo como vocês que acompanham o meu canal são privilegiadas? Olha, eu acho que por isso eu já mereço seu like desde o início, hein? Bom, como eu já falei detalhadamente nos vídeos anteriores sobre todas essas dicas de hoje, eu vou focar só nos nomes de cada um e caso vocês queiram ver mais sobre a sinopse, sobre os casais queer, sobre, enfim, o gênero ou qualquer outra informação, vocês dão uma olhadinha nos meus outros vídeos, tá? Vamos começar com algumas opções pra assistir na Netflix. São elas... São elas... Fora da Netflix, temos a série Utopia Falls, da Hulu, Motherland, Fort Salen, da Freeform, o filme X-Men Novos Mutantes, a série documental Visible Out on Television, da Apple TV, o famoso filme Birds of Prey, a minissérie Hashtag Lu e Melia, da A3 Player, e a minissérie Little Fires Everywhere, da Hulu, mas que também pode ser assistida na Amazon Prime Video. Em breve, teremos também um filme e uma série do chip lésbico Juliantina e o filme Happiest Season, além do filme Amonite e do longo independente One, Three, Four. Agora, que tal descobrir algumas novas novelas desse ano? Temos Separadas, da emissora El Trece, que infelizmente foi cancelada, Operacion Pacífico, da Telemundo, 100 Dias para Namorar-nos, também da Telemundo. Chegou o momento de falarmos das opções brasileiras. Pois é, assim vocês não precisam colocar legenda nem procurar nada dublado pra assistir. Vamos começar por Todos Nós, da HBO, Rio Sem Limites, da Amazon Prime Video, e As Five, da Globo. Pra fechar com chave de ouro, eu tenho mais uma dica brasileira que ia estrear em maio desse ano, porém foi adiada pra o início de 2021. Então vocês estão sendo premiadas com uma indicação já do ano que vem. Olha só que incrível! Vocês estão muito adiantados assistindo As Censuradas, né não? Gente, eu acho que quem ainda não deixou o like, pode deixar agora, hein? Este lançamento se chama Um Lugar ao Sol e é uma novela da Rede Globo. Bom, Censuradas, estes foram todos os lançamentos de novelas, filmes e séries de 2020 que tem personagens LGBTs e que eu já tinha falado sobre aqui no canal. No caso, eu foquei nas opções que foram pra TV, mas se vocês se interessarem, eu posso fazer também uma edição sobre o que foi pra internet, né? Websérie, curta-metragem, enfim. É só vocês me avisarem aqui nos comentários. Acho que a lição que dá pra tirar do vídeo de hoje é que eu sempre indico pra vocês muitas novidades exclusivas e se você não me segue aqui no canal, não é inscrito, não me acompanha, vai acabar perdendo muita coisa legal. Então tá esperando o quê? Já se inscreve nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho de notificações, assim você vai receber em primeira mão todos os vídeos que eu trago aqui toda segunda, quarta e sexta, às 21h. Pra quem não sabe, eu também posto vídeos semanais lá no meu Instagram com dicas lésbicas e queer em geral, bem diferentes das que eu trago pra cá. Então me segue nesse Instagram que tá na tela, dá uma olhada no meu IGTV, já tem muito material legal por lá. Bom, por hoje eu fico por aqui, um beijo e até logo! Tchau!